Clima de novidades nas lojas e home centers Brightau. Confira! Piso extra 45 por 45 Fiorano, 7,90 m². Porcelanato polido 60 por 60 Decor, 34,90 m². Tinta acrílica Duraplast 18 litros Sherwin Williams, 79,90. Pague em 12 vezes, com entrada para 60 dias. Venha conferir as novidades nas lojas e home centers Brightau. E aproveite para conhecer as vantagens do programa de relacionamento sempre mais Brightau. Mãe, Mãe!